Enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Eleutério Pintacilgo que roubou o que podia, tirou o bilhete de ida e foi fazer queixa da CIA, foi dizer que os comunistas são do pior que há, mas socialismo é liberdade, ainda vá que não vá. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. E a seita dos traidores de monóculo no olho foi fazer guerras civis para o meio do mestolho, mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta, Enquanto a reação não estiver morte e bem morta, quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os latifundistas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. E a reação A reação Anastácio Pimpinela Anastácio Pimpinela E eu tava com o bagulho no Play e tinha esquecido de dar Play. Muito boa noite a todos. Hoje tem um papo. Hoje a gente vai ficar um pouco aqui nesse Just Sharing. E ao mesmo tempo eu vou tentar trazer umas coisas pra cá. Eu falei que ia preparar conteúdo, preparei bosta nenhuma. Porque a vida é assim, né? Se fosse pra eu realmente preparar um conteúdo decente, eu precisaria de mais tempo. Como o tempo é uma medida completamente inviável nos dias de hoje, a gente com pouco cabelo, o que a gente faz? A gente faz tudo ao vivo. E eu tô pretendendo postar umas coisas do que vai rolar aqui na live hoje no YouTube. Tô pretendendo realmente fazer um conteúdo sobre isso. Por quê, mano? Eu não quis esperar a reação do Linus, do Linus Tech Tips pra poder falar isso. E vamos ver. Nossa, bicho. Parece que eu guardei três vezes mais hora pra câmera. Tá. Mas vamos lá. Bom, eu vou continuar falando aqui. Eu vou esperar a galera chegar. Não sei se eu espero a galera chegar. Ainda não brotou... Não é uma mensagem, mas vamos ver, né? O porquê... Tô só acertando aqui alguns links, por quê? O que vai rolar hoje? É o seguinte. Hoje teve um evento da Apple falando sobre os novos... Alguns produtos novos delas. Salve, Davi, Zou! Alguns produtos novos. O processador novo, né? O M1 Pro e o M1 Max. M1 Pro e M1 Max, né? Pra ficar mais fácil, ó. Tá tudo e é todo. Sabe o que eu reparei? Eu não sei se as legendas estão rolando. Caralho, tio. As legendas parou depois que eu atualizei o OBS. O plugin não foi atualizado. Agora que eu reparei que o plugin tá fora. Que porra, hein? Por isso que eu tava sentindo a falta de alguma coisa aqui na tela. É. Tá. Beleza. E depois eu vou corrigir essa fita e a gente vê. Mas vamos conversar um pouquinho sobre eventos da Apple hoje. E é o seguinte. Se o assunto não for muito pra frente e a gente vê que não tá tão bacana. Porque isso aqui vai ser uma parada... Eu coloquei just sharing, mas podia se cair muito bem entre science e technology, né? Porque hoje a gente vai comentar sobre uma parada mais técnica. Explicado por que tem algumas coisas que estão me deixando um pouco o pé pra trás. Com tudo isso que a Apple tá dizendo. E é o famoso... Tamanho não é documento. Que a gente aprendeu isso com a Intel no começo. E a AMD hoje tomando um core em certos pontos. Que é o seguinte. Não adianta você anunciar número X de núcleos. Que isso aí vai ser bom. E a fita é o seguinte. Tá. Eu já tô tentando separar os links, as coisas que eu vou trazer visualmente aqui. Mas nesse primeiro papo, o que vocês têm que entender? A Apple fez um dos melhores processadores que a gente tá comercialmente falando em muito tempo. E assim... Você é fanboy da Apple? Na visão já deve estar se mordendo aí pra falar isso. Mas não. Eu respeito muito as criações da Apple. Porque eu acho ela tipo... Design maravilhoso. Acho design... A linguagem de design muito forte. Não só o design dos produtos. Mas a linguagem de design da Apple muito forte. A tratativa que elas deram pra música. E que todo esse design favoreceu o mercado musical tal. Eu acho fantástico. A história como você representa ela. Mas a... As decisões de mercado que ela toma às vezes me surpreende um pouco. Às vezes de forma negativa. E uma delas é o que tá rolando agora com o... Com o M1. Porque assim... Eu achei fantástico a Apple ter escolhido o seu próprio silício. O seu... Fazer o seu próprio hardware. O seu próprio processador. Só que a fita é a seguinte. A Apple nunca foi referência. Mesmo em mobile. Com processamento gráfico. O que eu quero dizer com isso? A Apple nunca foi muito forte. No... Quer dizer. Depois dos anos 2010 aí. Em quesito de ter escolhas certas pro mercado gráfico. Porque desde que ela tretou com a Nvidia. Ela nunca foi muito decisiva sobre... Como operar um hardware. E por que que eu vou falar isso? Pra quem não sabe. Eu vou colocar aqui em tela. A gente vai pro modo... Modo aqui. Deixa eu até separar. Entrar no Twitter do Marques. Que eu sei que ele foi um dos que postou. Se não eu tenho aqui no meu Telegram. Deixa eu ver. Não. Ele... Deixa eu ver se tem aqui o evento da Apple. Na no YouTube. Que se tiver. A gente consegue reagir de uma forma mais fácil. Nossa. Foi cinquenta minutos só? Olha. A Apple colocou os timestamps. Olha isso. Mano. Tá. Bom. Vamos trocar aqui de tela. Por que que eu tô também dando uma ênfase nessa fita? Porque se isso aqui ficar legal. Eu vou postar no YouTube. Então a gente vai colocar aqui. Ela é a amiga da minha mulher. Pois é. Pois é. Mas é o seguinte. Onde eu quero chegar? Enfim. Mexe com o meu coração. Nossa. Ô YouTube. Né velho? Mexe com o meu coração. Deixa eu ver se. Vou começar a carregar aqui. Não peco. 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 Vou fazer essa fita aqui. Vou colocar numa guia anônima aqui. Vamos ver. Ô porra. Cara, que bizarro ali. Na abadônima foi. Na normal não. Beleza. Vamos começar aqui sobre os pontos que eu quero colocar aqui. sobre o M1 Pro, eu queria o comparativo disso aqui. A primeira coisa que eu queria dizer sobre é. A Apple fala. GPU e CPU colocados em paralelo ia gastar muita força e isso é verdade. É tipo, é real. É real mesmo. Você tem um consumo maior de força e um... Você pode ter um intervalo aí menor e tipo... De consumo de energia, você tem um consumo maior de dissipação de calor. Você não consegue fazer um sistema tão termicamente conduzido. Mas a gente tem um porénzinho aí muito grande. Hoje a gente só tem duas players no mundo, né? Vamos falar assim, players. Que esse é o nome que eu posso falar. A gente só tem dois fabricantes relativamente fortes do mundo em quesito grave. Que é a MDN Video. Xis, mas e a qual? Com o Adreno, a PowerVR com a Mali. Que são seleções de GPU baseados em ARM. Inclusive a própria NVIDIA, né? Com o silicone dela, é... Silicone, com o silício dela, é... Não acredite em silicone como silicone. É silicone de silício, tá, pessoal? Pô, a Mali faz GPUs fantásticas pra mobile. Pra celulares, pra tablets, pra dispositivos de televisão. Junto com a Qualcomm que faz também, né? A série Adreno na Snapdragon, que é uma GPU capaz, pô. É uma GPU interessante. Sabe o que eu lembrei? Eu não compartilhei a live em outros lugares que eu ia divulgar. Peraí. 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 Bom, eu já tô falando aqui, né? E, tipo, eu já fui precisar... É uma primeira divulgação inicial que eu devia ter feito ter um tempinho aí, né? Mas vamos lá. É... Só que a decisão da Apple ter escolhido fazer a GPU interna, em casa, e não ter usado uma GPU de terceira, isso realmente teve um ganho econômico de energia. Porque com isso... Tipo, cadê a... A foto que eles colocam aqui. Queria só um. Esse ponto aqui. É... 16 GPU cores. Cara, Tenaflop não é tudo. Eu sempre falo isso porque não adianta você mostrar números, que é a tática do big number em apresentações. Você coloca números grandes, números impressionantes, pra você vender um produto. Num pitch de 5 minutinhos pra você mamar investidor, isso é uma coisa fantástica. Porque os caras gostam disso. Mas o problema aí é o quê? É... Você vai estar falando sobre Teraflops, sobre Threads concorrentes, Execution Units. Tipo assim, pro consumidor geral, ele só quer saber, vai rodar as coisas que eu tenho? É um computador feito pra profissionais. Eu vou poder renderizar o meu Blender, eu vou poder renderizar o meu Maya, o meu CAD. E o grande porém aí, hoje, é que a gente não vê uma potência de GPU muito boa nos M1s. E a gente vê isso em GPUs da concorrência. Mas a gente vê um avanço, e foi fantástico o avanço da Apple, no quesito de CPU. Porque no que se diz é o processador em si do M1, vamos falar assim, a parte de CPU mesmo, é fantástico, fantástico. Não tenho o que dizer, é um processador extremamente capaz, ainda mais de transições rápidas, né? Vamos falar assim, de comunicações muito rápidas. E a parte disso é porque a Apple tem tempo pra desenvolver em casa o seu próprio silício, né? Eu queria catar aqui, é essa foto, beleza. O que me incomoda, e é uma coisa que eu não acho que tá bacana, é o quê? Troquei de aba aqui sem perceber. Aqui a gente vai ter o quê? Neural Engine. Legal, eu acho muito interessante a Apple dar foco em AI, inteligência artificial, né, tal. Mas não é só isso. Esse Neural Engine, inclusive, é responsável muito pela tradução do Rosetta, que é um software que converte binários, né? É uma camada de compatibilidade da arquitetura x86, né, que foi desenvolvida pela Intel, e depois o x64, a MD64 da AMD, que é extremamente interessante. Mas, assim, o Neural Engine, ele é muito interessante junto com o poder em si do processador, que mostra como o Rosetta é impressionante. Só que, mano, aqui eu já tinha umas coisas meio cagadas, porque, assim, a Apple é conhecida por otimização de RAM no sistema operacional, só que eu achei muito pouco você limitar pra 32GB de Unified Memory. Porque aí é aquela coisa, você vai estar dividindo a sua memória RAM entre CPU e GPU. Assim, quando você tá renderizando um objeto 3D, eu entendo que o Pro já é feito para os profissionais. Se o cara não tem tanta grana pra poder pegar o M1 Max, que a gente vai falar daqui a pouco, ele vai pegar o Pro. Se ele precisa se manter dentro da arquitetura Apple. É um bocado perigoso a gente começar a entrar nesse terreno, porque, assim... Eu vou mostrar depois um comparativo gráfico das oito GPUs do M1 padrão, rodando o Shadow of the Tomb Raider, que foi o Lionel Stack Tips que se postou quando ele fez o review do M1, do Mac Mini usando o M1. Cara... É um bocado estranho você colocar só isso de RAM, porque quando você vai colocando mais elementos, um Unity... Só um segundo aqui, agora começou a fazer uns barulhos aqui. Eu vou cortar o WhatsApp, que eu sei que deve estar incomodando uma galera. Mas vamos lá. O fato de você colocar várias coisas em cenário em Unity vai começando a pesar a VRAM. É interessante, diferente da AMD, que infelizmente não tem como fazer dessa mesma forma, porque ela não está atrelada ao processador, mesmo com as APUs. É a linha de banda de memória, né, mano? 200 GB por segundo é muito alto. Muito, muito alto. Mas... Não falo que é uma coisa prevista em PCI Express. E acho que o limite de... Vamos ver, ó. Tá. Peraí. 32 GB por segundo. Esse é o limite do barramento e 3.0 PCI Express 16. 4.0? Não, é o contrário ainda, mano. 16 e 32 GB. Caralho, tio. Tá, isso aí... Isso aí tá um número interessante agora. Porque com isso a gente sabe que a Apple vai ter uma forcinha aí grande no quesito computacional. Porque atualmente, com a banda que a gente tem hoje... Deixa eu colocar aqui um vídeo do... A gente vai só esperar essas propagandas mal dita passar, porque eu não tô afim. E eu tô usando a aba anônima, tô sem meu adblock ainda. Nesse trecho aqui do vídeo, o Linus, ele vai comentar um pouco sobre aqui, né? Sobre os jogos disponíveis em macOS e comparados com um processador, né? Um processador de GPU normal. Normal, quero dizer, os fatores do mercado, x86, AMD ou NVIDIA. E realmente, se você pegar os gráficos da Apple, uma coisa que eu sei que me incomodo muito é a forma como a Apple mostra gráficos. E a gente vai comparar um daqui a pouco. É que realmente, se você comparar com qualquer gráfico integrado da Intel, mesmo o Iris Plus, que é o que a Apple sempre usou por padrão, na CPU e GPU Intel, ela sempre preferiu o Iris Pro Graphics, em vez dos HD Graphics, que são duas placas totalmente diferentes, dois processadores de vídeo totalmente diferentes. Não adianta, você comparar com isso, é você tá achando que você vai conseguir jogar em qualquer computador. E a gente sabe muito bem que a realidade não é essa, não se trata disso. Sabe o que eu percebi? Com o Lo-Fi aqui no fundo, a gente não vai conseguir repostar esse vídeo. Bom, eu vou repostar e vamos ver se não vai cair no pano do YouTube, né? Sim, GeoGeo, aqui que a gente vai passar pano pra Apple. Só que não, aqui eu tô criticando bastante algumas escolhas da Apple no evento de hoje. Eu vou colocar aqui no Back in Track, porque a fita é Back in Track, porque não vai ter Copyright. Eu sei que o Brasil é Lo-Fi e não vai ter Copyright em nada, porque o Brasil é Lo-Fi e não tem Copyright. Mas sabe quando você quer... Quando você não quer, você quer evitar essa fita, tá ligado? Ah, buscar, sou biblioteca... Cadê o Tocados recentemente do YouTube, do Spotify, velho? Eu busco as recentes... Porra! É que eu não gosto de ficar falando e ter, tipo... Mano, já falou do notebook, eu tô chegando lá. Eu realmente tô chegando lá, porque o negócio tá complicado. Beleza, então o que eu vou colocar aqui? Só trocar de música, porque agora que eu quero postar esse conteúdo, Eu não quero me complicar tanto depois. Tá, eu sei que tá saindo, tá saindo baixo. Aumentar som... Beleza. Tá um volume constante e interessante aqui agora. Não, já tá bastante. Tá. Sobre a situação gráfica, mano. Esse, o que a gente vai ver agora, vai ser jogos disponíveis no M1 hoje, né? Com as oito CPU cores. E uma banda de memória que não é a mesma coisa do... Do que vai ter no M1 Pro e no M1 Max. Mas sabe quando, tipo assim, você não tá confiante? Porque é o seguinte, a Apple, ela sabe trabalhar a condição de foto Otimizado muito bem, tanto mobile quanto desktop. Ela sabe fazer isso, e a gente já viu isso por spread de CPU. O Neural Engine é fantástico pra você, junto com um ótimo processador lógico, Você ter aí a sua opção e você renderizar vídeo, foto, quer dizer, vídeo não. Vídeo usando os codex da Apple, né? Mas se você pegar um Premiere Pro por Rosetta, não é tão otimizado assim. O rolê é... A GPU não é tão forte. E não adianta você falar que você vai ter 16, 32, 64 núcleos de GPU, Porque núcleo de GPU não serve pra nada se você não tiver uma otimização decente. Você pode colocar todo o poder bruto, Se o driver, se o codec não suportar isso, Ele vai gastar mais tempo tentando reproduzir, Mais tempo tentando traduzir e fazer a instrução que você tá mandando a ele, Do que ele vai funcionar de verdade. E o que eu quero dizer com tudo isso? A Apple mencionou tanto que, Ah, porque é X-Tantos mais rápido comparado com a Intel. É X-Tantos. Irmão, a Intel nunca foi referência gráfica. Pra nada. Pra nada. E a prova disso tá aqui, ó. Se você pegar um iMac 27 polegadas, Que não é o iMac Pro, 2020, Que ele tem um processador Intel e uma placa de vídeo da AMD, Sinceramente, As Rageon Pro que Apple escolhia também sempre foi uma bosta. Perdão. Não eram nem as referências da própria AMD, As placas de vídeo que a Apple colocava. O que que acontece? Muita gente colocava em Thunderbolt, Uma GPU externa, Muito provavelmente, No caso, né, Quando lançou a RX Vega, A Vega 56, Agora, A X-T 6600, 6700 XT, A Apple, Com o chipset Thunderbolt, Nos computadores Intel, A galera já usava a placa de vídeo externa, Porque sabia que é interna. Por melhor que a Apple falasse que era, A gente sempre soube que era uma bosta. Tipo, Ao invés, Tipo no Mac Pro de, Na lata de lixo, A Apple ter usado, A Fire Pro, Ao invés de usar uma Nvidia Quadro. A AMD nunca, Nunca chegou no paro da Nvidia, De ser uma ótima, Um ótimo quesito, Em aplicação profissional, Gráfica. Porque a Nvidia, Com a série Quadro, Sempre tem um, Mano, Sempre tem sincero, A AMD tá chegando perto, Mas a Nvidia tem um pé na frente. E, É isso que eu quero chegar, É nesse ponto aqui, CS Pro não roda, Rocket League, É, Roda cagado, E não roda tão bem, O Switch roda tão bem, Eles tão rodando em Rosetta, Agora a gente vai ver, O Shadow of the Tomb Raider, Se eu não tô enganado, Não, World of Warcraft Shadowlands, Eu queria pegar o, O Shadow of the Tomb Raider, Rodando no, No M1, Porque, O WoW roda, Ah, O WoW roda, Mas não roda com V-Sync, Não roda com Anti-Aliasing, Não tá rodando tão bem assim, O WoW, O WoW que é o WoW, Mas, É, Esse aqui é o Transition Kit, Né? Tá, A questão é, Os chipsets da Apple, Sempre foram muito bons, Né? Principalmente agora, Com o silício da Apple, Porra, É fantástico, O processamento, Bruto, De, De CPU, É impressionante, E por mais que não tenha tantos núcleos, Ele é, Um, Um negócio muito potente, Só que assim, A Apple colocar, Calma aí, Vou falar de processador largo, Tal, Isso aqui, Ó, Cara, Tena flop, Não é tudo, A gente vai voltar nesse ponto, Porque vocês viram como tava, É, Eu queria colocar, Shadow of the Tomb Raider, Mas eu lembro quem postou o vídeo, Eu acho que foi o, O Austin Evans, Vamos ver, Vamos ver, Tá, Enquanto, Nossa, Blood Hunt, Beleza, Black Cops, Tá rodando? Ah, Tá rodando por Rosetta, Tá certo, É, A parte gráfica, Melhorou um pouco, Mas ainda, Nossa, É o jogo, Ele tá rodando mais clear, Realmente, No M1, Isso aqui, Eu não tinha visto esse vídeo, Ele é mais recente, Né, Tipo, Galera testando, Tal, Só que, Qual que é a fita? Isso aqui, Pode ser jogos já projetados, Porque o que eu queria, O que me incomodou um pouco, Foi, A capacidade gráfica, De Shadow of the Tomb Raider, Que ficou, Obviamente, Rodando em processadora, Intel, Sempre foi uma merda, Rodando em M1, É onde eu fico com o pé atrás, Porque a Apple, Sempre foi, Tá mostrando uma referência, Em processamento, Bruto, Mais gráfico, Eu tenho minhas dúvidas, Eu espero que seja bom, Porque é o seguinte, O fato de você estar compartilhando, A memória ser unificada, Compartilhando memória, E a memória ser unificada, Mas com uma alta densidade de banda, Que é o que a Apple tá prometendo, Até 400 GB, Por segundo, O que é interessante, Mas eu lembrei agora, De uma coisa que o Lines postou no vídeo, Que é o seguinte, Quando você começa a colocar, Throughput, Que é a banda consumida aí, Entre, Rede, CPU, GPU, I.O. As suas, Suas entradas e saídas, Essa largura de banda de memória, Ela tende a diminuir, Hoje, Ela é já alta, Em alguns outros processadores, Em alguns chipsets de computador, Porque o abarramento PCI Express, Ele é muito massa, E muito bem distribuído nesse sentido, É interessante, Porque você não tem esse barramento exposto, Você não tem como acoplar algo PCI Express, Através de chipset Thunderbolt, Que há um porém, Você não tem acesso, Às linhas de VRAM, Ou GPU, Dentro dessa, Dentro desse, Desse chipset, Somente acesso a I.O., Rede, Sei lá, Periféricos, Disco, Você não tem acesso, À parte gráfica, Nesse sentido, Então você não pode colocar mais GPU externa, Numa DOC externa, Num processador M1, Num chipset M1, O que me vem na cabeça, Fala assim, O quanto que a Apple está desenvolvendo, O seu processador gráfico, O porquê que ela está equivocada, Porque é o seguinte, Nos gráficos que ela expõe, Nesses pontos aqui do evento, Aqui por exemplo, 4x faster GPU performance than M1, 4x mais forte do que o M1, Claro irmão, O M1, Ele já era, Ele não era ruim, Mas ó, A imagem em si bruta, Da Intel, Não está tão ruim, Reparem, Aqui tem um glowzinho, Tem um efeito a mais, Está com mais FPS, Mas o FPS aqui, Não é o forte onde eu quero chegar, Eu quero chegar na renderização gráfica mesmo, Aqui está rodando, Aqui está rodando, A mais de, Sei lá, Está rodando a 30 FPS, O que é considerado jogável, E tudo mais, Mas, É aquilo né, A Dota vai rodar em qualquer merda, Eu queria um FPS counter, Mas, Tipo assim, O FPS em si, Não é o problema, É, Cadê aqui, O que ficou um pouco na minha cabeça, Aqui ó, Esse é o primeiro gráfico, Que eu queria discutir um pouco hoje, É, Vocês estão vendo, Ah, A performance do M1, Comparado, A um, A um, A um PC, É, Quad Core, MSI Prestige, Pera aí, Deixa eu pegar aqui, MSI Prestige, Eu vou botar full screen aqui, MSI Prestige, Evo, MSI Prestige, Evo, É, A11M 220, A11M 220, Vamos ver isso aqui, Que é o que eu queria discutir, Eles não, O gráfico que a Apple apresenta, Eu não, Nunca concordo, Porque eu acho, Muito, Muito falho, Com a mensagem que eles querem mostrar, E eles são muito capazes, De fazer coisa melhor, Mas eles apresentaram a GPU, Para jogos, Ou só falaram da GPU, Só falaram da GPU, Para questões profissionais, Aí a gente vai colocar, Blender, Maya, E a CAD, Eles não comentaram sobre jogos, Mas falaram sobre profissionais, E qual que é a fita, Eu entendo, A gente não está aqui, Para falar de jogo, De performance, De jogos, Só que todo mundo, Vai acabar falando nisso, E é aí, Que eu quero discutir hoje, Que eu queria propor, Essa discussão aqui no chat, Ou futuramente, Onde eu for postar isso, Que o negócio, É mais embaixo, Vamos ver, Esse é o laptop, Que a Apple, Usou de comparação, Com o M1 normal, Não é o M1 Pro, Não é o M1 Max, Quer dizer, Usou também, Ele tem aqui, Um, Usa Iris Xe, Esse em especifico, Usa Iris Xe, Iris Xe, É a placa, É a nova GPU, Da Intel, Que está bem bacana, Ela é muito, Muito bacana mesmo, Está rodando coisas, De forma, Muito impressionante, Pelo histórico, Da Intel, Ela consegue bater, Uma APU, Da AMD? Não, Mas é um marco, Fantástico, Para a Intel, Ter feito? É, É e é, A gente tem que reconhecer isso, Mas vamos lá, Eu quero pegar a potência, Estou falando que, Os rumores da indústria aí, Que o, O TDP, A potência do carregador, Dos próximos MacBooks, Vai estar entre mais ou menos, Aí com os novos chips, Entre 90 a 100 watts, Entre 120 watts também, O que é interessante, Porque até agora, A gente viu a Apple, Tancar no máximo 65, Mas eu quero o que? O Arc aqui, O Arc é a, É a WIC da Intel, Nossa, Não consigo ver nada, É claro, Mas vamos lá, É um chip de 4 núcleos, Para 8 threads, Potência máxima, A gente tem turbo, Aqui eu quero o TDP, O TDP configurado, Alto, É 28 watts, Ele nunca é 28, Ele vai ser configurado, Entre 15 a 25 watts, No máximo, No máximo, E se você colocar no máximo, Mesmo, Vai ser, É difícil, É bem difícil mesmo, Beleza, Consumo por watts, Aqui a gente está com performance relativa, Que é a comparação, Quantos por cento baseado, Se o M1 é 100%, Aqui chega entre mais ou menos 160%, Assim, Esse gráfico, Ele não é convidativo, E nem explicativo, O meu rolê, Hoje não é ficar criticando a Apple, Ficar falando, Não, Porque a Apple é isso e aquilo, Ela é, Ela é e não é, Ela fala bosta, E fala coisa mais ou menos, Ao mesmo tempo, E, E deve e não deve ter razão, Beleza? Quando a gente coloca aqui, A 40 watts, No consumo, No consumo de força total, O chipset da Intel, Está errado, Porque ele consome, A CPU, Entre 25 e 30, O laptop inteiro pode consumir isso, Mas a Apple está falando aqui, Que é só a performance bruta da CPU, Então esse gráfico já não está, Real, Ele já não está correto, Porque você não está dando uma métrica, Justa, Porque ela não fala qual é o TDP do processador, Ela não fala qual é a voltagem correta, Tipo, Não está dando uma voltagem, A frequência em watts correta, Sabe, Isso aqui não está legal, A gente sabe, E tem ciência, Que vão ser, E eu tenho total certeza, Vão ser processadores fantásticos, Vão surpreender muita gente, Eu espero que a capacidade gráfica, Seja impressionante, Só que esse gráfico aqui não está legal, Esse gráfico aqui está errado, Ele não está mostrando uma comparação correta, Baseada na análise dos dados, Aqui, Aqui foi um bagulho que me preocupou um pouco também, Ah, mas um chip de 8 core, Aqui muito provavelmente vai ser um quinta geração da AMD, Vamos pegar o nome aqui, Vamos pegar o nome aqui, MSI GP66 Leopard, MSI GP66 Leopard, Vamos ver se tem, 11UG 018, 11UG 018, Esse foi o modelo, Que é aparentemente o top tier, É aparentemente o top tier aqui, Uma 3070, Tá, Uma 3070, 8GB de GDDR6, Vamos ver qual que é o throughput de GDDR6, Da memória interna, Por pino, 16GB por pino, Tá, Interessante, 72GB de dedicado, Porra, Porra, Tá interessante isso aí, Mas vamos ler, Vamos ver, Vamos continuar, Tá, Então, Vamos ver, O 11, E 7, 11, 11800H, Não, Quero no ARC, Porque o ARC, Ele é mais coeso, Mais, Juntinho as informações, 8 núcleos, 16 Thread, 460, 45W, Aqui a gente está começando, A brincar no território, Especulado pela mídia, Que é entre os 90, A 120W, O carregador, Quando a gente quer dizer o carregador, Não é o custo final da máquina, Porque todo, Todo carregador de máquina, Vamos falar assim, Seu notebook, Ele tem um carregador de 130W, Ele não usa 130W, Ele vai usar 90, Ele vai deixar esses outros 50, 40W reservados, Para se der algum pico de energia, Ele ter força para aguentar, Porque se ele extrapolar isso, Você vai ter um curto, Mas vamos lá, Sobre a performance de CPU da Apple, Está batendo, É real, A performance de CPU do M1, Ele bate quase todos os processadores Intel, AMD está pau a pau, Em capacidade de computação bruta, A gente está falando aí, Performance de compilação de código, Tradução binária, Interpretação de código, Interpretação visual, Tudo que você usa de funções para a sua CPU, Os processadores M1 hoje, Já são muito mais do que capaz, Desde que compatíveis com a aplicação, De fazer tudo, Isso é real, E isso é impressionante, Uma coisa que eu acho maravilhoso, Do que a Apple fez usando o ARM, Que a gente não via até agora, E a gente achava que o RISC-V, Ia ser esse futuro, E hoje a Apple está se provando o contrário, Que vai ser ARM mesmo, Esse que o RISC-V tem, Coisas baseadas em ARM, Mas vamos lá, Isso aqui incomodou o pai pra caralho, Espera aí, Aqui que eu quero bater do porquê que eu estou achando essa fita muito estranha, Agora a gente está falando de gráfico, Integrated PC Laptop Graphics, Gráficos integrados de processador, E aí, Dar um disclaimer aqui, Que, Se você ouvir isso, E você é um parlato inglês nativo, Ou, Por qualquer chance, Um parlato inglês, Se você quiser me traduzir isso para você, Apenas diga no chat agora que você gostaria de ser em inglês, então eu falaria com você em inglês. Não tem problema nenhum para mim, porque eu sou um falador inglês nativo, então para mim a tradução não importa. Eu vou fazer o melhor que eu puder em português e em inglês. E isso é a coisa nesse canal. Eu posso fazer duas línguas e tudo bem. Beleza? E é isso aí. Vamos lá. Performance por força. Aqui a gente está tratando de cento e sei lá. Bom, provavelmente com o processador integrado eles estão comparando essa máquina. Reparem na capacidade que ela tem aqui de resfriamento. O carregador com certeza... Vamos pegar aqui o carregador. Vamos ver se fala aqui para nós. A bateria de 65Wh. 230W. 230W tenho quase certeza. Eu vou pegar isso aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui o laptop. 280W. 280W. É com isso que a gente está trabalhando aqui. 280W. Beleza? 280... É... Aqui não dá para ver, né? Estamos trabalhando aqui com 280W. Se os humores estiverem certos aqui, a Apple está trabalhando entre 90 e 120W no carregador. Realmente com os 280W você vai ter o poderio para uma 3070, a placa de vídeo mais referência no mercado hoje para uso geral. Para alta performance tanto geral quanto no talo, né? E aí... Irmão... É complicado. É muito complicado esse gráfico aqui. Porque tipo assim... Performance relativa. Está gastando aqui... Se a gente pegar uma rega aqui... Deixa eu pegar o meu lápis aqui. Beirando aí os seus 30W. Beirando os seus 30W. A Apple está brincando com o nós hoje. E está tecnicamente superior a uma 3070. Ah não. Minto. 3070 é do MSI. Usando gráfico integrado. Está aqui. Esse gráfico integrado está batendo com a realidade. Porque usa no máximo 20W. E mole bem... Dei lá. Usar 2, 3 para falar a verdade. Vamos lá. É... Lenovo Legion. Lenovo Legion 5. É... Que eu vou pegar aqui e já vou digitar. 82JW00. 82J. Vamos lá. Vamos ver. Esse aqui eu acho que é AMD. AMD Ryzen 5. 5800H. Com uma... Ah! Ah lá. 3050 Ti. 3050 Ti. 3050 Ti. 3050 Ti. Quanto que é o TDP dela? A melhor opção 80W. A de que a gente estava trabalhando com quanto mesmo? O consumo total da máquina em mais ou menos 100W. 30W. Então a gente está trabalhando com pelo menos aqui ó. Nessa faixa aqui. 45 a 50. Porque quanto que é o nosso processador? Ah! Não. O processador é Ryzen. Vamos pegar aqui. para a gente começar a quebrar esse gráfico aqui da... da... Esse gráfico da Apple aqui. Pessoal, ela pode cair a qualquer momento. Está só avisando. 45W. Vamos ver. Eu quero saber o carregador desse aqui agora. Vamos ver se a gente acha esse carregador. 95W? Ela chega a isso? Tá. Beleza. Vamos estar trabalhando aí com uns 200W pelo menos. Se ele bate uma 3050 Ti, eu acredito. Agora, chegar no ponto do PC com uma 3070 Ti. Igual eles comentam ali no começo. Porque isso aqui parece que é o melhor laptop do mundo. Razer Blade 15 Advanced. Cara! Eu vou especular aí. Eu vou especular. A performance, para tanto aplicações profissionais quanto jogos, vai ser equivalente, beirando a potência de uma 1.050 Ti, 3.050 Ti, no máximo, estourando série 60. 1.060, 2.060, 3.060. Sem Ray Tracing. Sem Ray Tracing. Então a gente vai estar considerando uma máquina 1.080, 60PS no máximo, playable. Para baixo. Eu colocarei 1.080, 30PS. Essa é a potência gráfica do M1. Na realidade. Essa é a potência real desse computador. Não que eu não acredite na Apple e eu quero que seja mais. Porque eu quero. Porque eu quero que a Apple quebre a minha cabeça e... E me deixe... Como fala? Me deixe enganado, me deixe errado. Eu gostaria disso. Porque eu não acredito que seja essa realidade computacional atual. Eu não acho que é tudo isso que eles estão colocando. Eu acho que vai ser um pouco menos. Porque tipo assim... A CPU ela é fantástica e muito bem utilizada para capacidades profissionais. A gente já viu isso com Xcode, com Xports rápidos no... Qual que é o nome agora? Não é? Mas... É... Qual que é o nome do programa de cinema da Apple mesmo? É o Final Cut. Mas acho que... O Final Cut mudou de nome. Virou Cinema 4D, né? O Cinema 4D da... 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 Tá, eu acho que o Final Cut não existe mais, né? O Cinema 4D é outra parada Ah, tá Nossa, o Google às vezes usou uma nóia fudida, né? Eu queria saber isso aqui, o Stable Release Não, beleza Vai no site da maçã Sim, sim, sim Então vamos lá Então vem depois os preços, né? Porque eu quero saber essa fita depois Mas eu queria Pro Apps Logic Pro Pra fazer Final Cut Pro Então beleza Por que eu falei do Cinema 4D? É porque o Cinema 4D foi muito falado na apresentação de hoje Ah, porque você vai conseguir fazer muito mais coisas no Cinema 4D E papapá, 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 papapá Mano, pera aí que eu vou trocar de aba de navegador Porque agora carregou as paradas aqui Aqui Eu tô em 2226 Mano, por algum motivo O meu PC O meu Chrome com Como fala? O meu Chrome com Adblock não tá abrindo a LiveStay Mas tudo bem Cara Esse Razer Blade Advanced Ele tá usando o gráfico Intel, eu acho Ou RZ09 0409 RZ09 Vamos ver se isso aqui faz sentido já 0409 Esse cara aqui Ah, Apple Apple Calma lá, parceiro Calma lá Qual que é a fita aqui? Vamos lá Vamos voltar pra apresentação Galera que usa pra alta resolução Gastar menos energia pra mais potência é muito melhor Eu concordo, isso é muito possível Eu concordo muito com você, Joe Porque qual que é a fita? Gastar menos energia pra mais potência E isso aí tem que ser um padrão da indústria A gente tem que aprender muito com isso aqui Com o smartphone Vê até onde a gente chegou Isso inclui a Apple Porque qual que é a questão? Quando você coloca uma potência muito boa Pra menos Pra menos gasto De energia Vai render muito Essa parada rende E rende muito bem Tá ligado? A gente tem que ver Como aplicações são feitas pra mobile E são feitas de forma fantástica E a gente não tem noção do quanto Se você pegar pra rodar O Infinity Blade No iPhone 4 Era um bagulho que o Play 3 não rodaria E foi muito bem otimizado Pra aquela época A gente tá falando de Infinity Blade 1 Infinity Blade Que é da época que o jogo, tá pessoal? 2010 Esse jogo não renderizava no Play 3 Nem fuder E a Apple E a Apple conseguiu usar No PowerVR Da Apple De uma forma fantástica Isso aqui foi pro 4S? Eu acredito que sim Eu acho que pro iPhone 4S Caralho Eu não consigo usar Eu quero colocar o Dark Reader Pra modo Pra colocar A janela anônima Peraí, acho que eu consigo já colocar aqui então Ah, foda, você não tá aqui mais Beleza E... Assim, faz sentido? Faz sentido Mas mano, eu acho que isso aqui Não vai bater uma 3.070 Ah, agora Ah, tá Então Voltamos ao gráfico Compact Pro PC Laptop Graphics Isso aqui tá comparando com o gráfico integrado Então isso aqui tá comparando com o Iris Pro Iris Pro não É a UHD aqui, né? Se a gente tá colocando o I9 Vamos pegar no Arc 350 MHz 1.45 32 pontos de execução O que que eles falam Opa, 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 opa Vamos deixar isso aqui bom pra vocês enxergar Mas vamos lá Galera Cadê? O notebookcheck.net O notebook... Cadê? Era isso que eu queria saber Ele não é considerado ainda XE Então a gente tá beirando mesmo no que eu tô pensando É por volta de uma 1.050 no máximo 1.050, 1.060 O que é incrível O quanto a Apple conseguiu se desenvolver em um ano Só que o que eu queria falar é isso mesmo, mano Eu não acho que isso aqui vai ser, ó Tá impressionante pelo gasto energético, mano Vamos ver Beirando aí, só 60 watts Beirando 60 watts pela minha incrível régua empírica O meu lápis Usem essa régua empírica pra você medir gráfico da Apple Então, vamos lá Cara, ele botou a porra do slide bem onde eu queria Eu quero saber Mas eu queria saber Peraí A gente tem um terceiro laptop aqui ainda MSI-G76 Raider Então a gente não tá vendo uma 3080 não A gente tá vendo um outro laptop O que isso me deixa mais confuso Eles não usam uma forma certa de comparação MSI-G76 Raider MSI-G76 Raider MSI-G76 Raider Mano, eu não pesquisei porra nenhuma antes de abrir essa live Inclusive falei aqui no começo Preparei bosta nenhuma de conteúdo Eu só vim falar por tudo que tava na minha cabeça Hoje que eu precisava falar Ih, eu tava errado Sinto lhe dizer, mas O pai aqui geralmente não tá errado Aqueles Tá num páreo de uma 1060 É de uma 3060, 2060 Eu tô gostando muito do que eu tô vendo agora E eu tô comendo a minha língua Eu quero ver essa porra renderizando um filme agora Um vídeo Ó, plugado Isso aí, isso aí é uma coisa que me impressionou Você colocar essa potência Que eles estão mostrando em tela Plugado ou na bateria É fantástico Significa que o gasto do processador Ele é adaptivo ou adaptado Não tem ninguém pra me ajudar com o português aqui Mas a palavra no inglês é adapted, né? O que que significa? Que independente da fonte de energia fornecida O consumo pode ser o mesmo Isso é um perigo se você estiver renderizando o bagulho no seu carro, irmão Sinto lhe dizer, você fodeu Mas se você estiver na sua mesa Ou se você ir no Starbucks Se quiser Eu tô falando que quer usar a Apple Não vai no Starbucks, né, mano? Eu, infelizmente, eu uso café E vou ler na padaria É... E nada contra também Se você tem dinheiro e gosta disso, mano Faça a sua vontade Mas aí o rolê é o seguinte Quando a gente coloca Isso significa que Você pode fazer todas as tarefas ao mesmo tempo Independente Porque se eu tô usando meu laptop Eu tenho aqui um laptop da Dell Que ele tem uma GPUzinha fraca aqui da NVIDIA Roda minhas coisas de trabalho É um Inspiron 14 E a descrição tá aí no chat No chat não No meu about O meu laptop Eu tenho um desktop Mas eu vou comentar aqui no meu laptop Por quê? Porque a gente tá falando sobre energia adaptiva Se eu tiro ele O TDP dele É 65 watts máximo Né, que... Não, esse é o carregador O TDP dele é 40 45 watts no máximo Se eu... Se eu tiro ele do carregador Ele vai pra 30 30, 25, 25, 30 Ele não vai gastar o mesmo tanto Porque ele quer conservar Pra você poder ter mais tempo de bateria Então ele se conserva No tanto que ele pode alcançar de energia Pra o quanto ele pode alcançar de desempenho Beleza? Quando você coloca no carregador Você desbloqueia o consumo energético Vamos falar assim Isso é uma parada muito interessante Pra quem trabalha na rua É... Tem muita gente que usa computadores Apple, mano Pra N soluções Eu não tô discutindo aqui a solução Programação Pô, e se o cara quiser codar num avião? Codar num busão? Nada impede Eu já trampei busão em carro E assim... O meu laptop é horrível pra isso Eu falo porque ele não tem uma estabilidade tão boa De chassi e tudo E a gente sabe que Apple se preocupa com isso Isso é um ponto interessante Mas... Isso aí é uma coisa que eu gostei de ver Só que esse gráfico é horrível Esse gráfico tá totalmente desleal Isso aqui não performa em realidade Mas uma coisa que eu achei ridícula é... É... A Apple capar de propósito os dois processadores dela Como assim capar? A gente sabe... Primeira coisa... A tecnologia Thunderbolt que a gente vê aqui Ela é proprietária da Intel Deixa eu ver... Não mostra? Tá aparecendo aqui? Tá aparecendo agora Tá show A tecnologia Thunderbolt é proprietária da Intel Pra você ter... Um... 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 Um chip específico da Intel A Apple Ela comprou Ela paga ainda a Intel Pra você usar o Thunderbolt Porque é uma tecnologia muito foda O que me preocupa O que eu achei ridículo É você poder só no de... No M1 Max Você usar quatro telas E no M1 Pro Você é limitado a duas telas Porque ele não tá passando pelo Thunderbolt Ele não tá passando... Ele tá passando pelo... Display End Que eles falam Que nada mais é, mano Do que um braço da GPU A Apple pode falar o que quiser, mano Mas isso aí é braço de GPU Isso aí é tronco de GPU E eles tão dando um migué a mais Pra vender um bagulho diferente Mas o bagulho que tá me achando Impressionado É essa banda de memória Mas Xisto Como que eles conseguem Uma banda tão alta de memória É... E tipo assim A gente não consegue um décimo disso Nos nossos processadores hoje Um... Eles não tão usando barramento Quer dizer Tudo usa barramento Mas o que quer dizer Eles não usam Dispositivos externos ao barramento A sua memória RAM Hoje no seu PC Ela é externa Ela tá Plugada no seu computador Mas se você quiser desplugar E colocar outra Você vai colocar outra, parceiro Entende? Aqui tá tudo no mesmo chip No mesmo diodo Que é o que eu quero dizer Acho que não é diodo O diodo é coisa pra química É no mesmo DAI Vou falar... Eu não sei o termo em português, gente Me perdoa É... É no mesmo DAI É diodo de CPU? Agora eu tô curioso Ah, caralho É diodo mesmo Beleza, é diodo Então vamos falar de diodo É... É no mesmo diodo de CPU? No mesmo quadradinho? Por mal que você deseja assim Tá lá A memória RAM tá lá Você não vai poder instalar mais Isso porque Quando você coloca A acoplar Você está gastando tempo Gastando potência Pra receber aqueles dados Mas você vai dividir Com aquele dispositivo A capacidade de processamento A memória A CPU Se tudo fosse embutido Igual a Apple fez Ia ser um mundo perfeito Pra computação Tudo ia ser rápido Tudo ia funcionar De forma bem otimizada Não é assim Porque a gente quer garantir hoje Que você tenha futuro Com o seu computador Você é um processador novo Você troca Você é uma memória RAM nova Você troca Sai o HD novo Você troca Hoje você não tem essa opção Com a forma que a Apple tá fazendo É super divertido isso que eles fazem É, eu adoro ver isso Porque eu acho o futuro computacional lindo Nesses meios Quando você vê que tudo tá ficando Pequeno e muito potente O meu problema é Você não garante É... Você não garante o futuro aí Você não garante que isso aí No futuro Vai ser... É... Não é benéfico Porque você aí aumenta O descarte de máquinas Você aumenta o descarte das coisas Isso não é uma coisa benéfica A sociedade Quando você pensa que Se o computador já não servir mais Detalhe Muitas pessoas demoram A trocar dispositivos Apple Uma coisa é você trocar de iPhone Então você tem que trocar de computador Os Mac Os MacBooks Os iMacs Eles tem muito mais tempo de durabilidade Por conta da garantia via software Assim como o iPhone também é Mas a gente tá falando de Mac agora, tá? E com isso Com essa garantia via software As pessoas demoram muito mais a trocar Só que tipo assim O trocar antes Você poderia trocar a memória RAM Trocar o SSD E você tem garantia bala Você tem aí mais Quatro, três anos Da sua máquina Que já tem seis, sete anos Agora Se a Apple fala assim Vamos lançar o M2 Mas tá foda manter o M1 Por causa de uma falha Que a gente não viu no projeto original Você vai ter que trocar de máquina Você vai poder trocar uma placa Você vai poder trocar alguma coisa Você vai poder só aumentar a memória RAM Se a memória RAM tiver pouca Porque ela tá unificada com a GPU Lembra do nosso papo lá no começo Falei Se você começar a colocar Muita coisa em cena em Blender Muita coisa em cena em Maya CAD Pra você rodar Isso aí enche muito rápido Gente, um Asset Na sua placa de vídeo Hoje Pra você carregar no seu joguinho do CS Aí Uns 3, 4 MB Às vezes pode ter sido 200 1 GB Pra ter rodadas Isso aí Pra você ser renderizado no começo Código bruto Pré-compilado É horrível de traduzir E isso enche a memória Pra caralho Pra caralho mesmo Isso aí pra profissional Pode ser um tiro no pé É isso que eu digo pra Apple Pode ser um tiro no pé Talvez com a memória unificada E a banda larga de memória Isso pode ser interessante E pode reduzir menos Talvez um bottleneck Na CPU Dessa forma O que talvez Seja interessante É, daqui ele já está falando Sobre O M1 Max Que eu achei muito interessante Quando eu falei Do display São esses 4 aqui E aqui É processamento neural Que aqui Em Como fala Em combinação Com o processador Faz as aplicações Em Rosetta O que é Rosetta? É você pegar o seu Programa feito Pra Intel Ele traduz Pra M1 E funciona muito bem Funciona bem pra caralho Vocês não tem noção Funciona Extremamente bem A melhor parte disso É que o M1 normal Vai ficar mais barato Com certeza Não sei Porque Uma coisa que A galera não entende É a precificação Da Apple Vai ficar mais barato? Vai ficar Um mil Dois mil reais Mais barato Se o preço Tiver 17 mil reais E for pra 15 Ah, bosta Do mesmo jeito A primeira coisa A gente tem que matar É Matar aquilo Que deixa o dólar alto No Brasil Entendam como entender isso É matar o problema A gente tem que Tirar o presidente De forma Democraticamente eleita De uma forma Democraticamente eleita Se quiserem fazer Alguma coisa aí a mais Eu não vou Não vou achar ruim Não quero que façam De forma implícita Eu só tô dizendo isso Porque Tem a lei da segurança Nacional Entendeu Que fica espiando os outros E eu vou postar isso aqui Depois no YouTube Mas eu só queria dizer Uma coisa Se alguma coisa acontecer Eu não tô dizendo De forma implícita Não é essa Minha intenção Mas da forma Que for interpretativa Eu não me importo Se acontecer Com a pessoa Beleza? Disclaimer foi dado Vamos ver os preços Que a Apple tá colocando Pros novos Macs Eu já vi um spoiler disso Mas eu quero ver Eu quero configurar na mão Hoje Desde o MacBook Air Todos já estão com o M1 A gente quer Vamos ver Eles começam a partir De mil dólares Mil e trezentos dólares Dois mil dólares Aí Qual que é a diferença Do MacBook Air Pro Macbook Pro O Macbook Pro Ele já vem padrão Com Oito núcleos de GPU Que é o máximo Que ele chega Mas ele tem Cooling Pra quem não sabe Ele tem Um ventilador a mais Que deixa O computador Muito mais interessante Tipo Você consegue Rodar coisas A mais tempo Com ele Diferente do Macbook Air Mas a gente quer isso aqui Desktop Ainda tá falando Pro Intel Tá Vamos lá É Learn more Caralho Mano Do nada Que chegou Bastante notificações Ah Só porque eu falei O Lines Acabou de postar Um vídeo aqui Mas é isso Mas vamos Vamos continuar Eu quero Quero comprar Vamos comprar um Chat Vamos configurar Ó A gente vai configurar No máximo Do máximo A gente quer saber O quanto Que a gente vai Botar em Em Bidens Aqui Se você for Contra a configuração No máximo Fala agora No chat Mas é É isso Mas eu acho Que não Vamos lá Vamos torar Essa porra Vamos torar Essa porra Vamos ver Ai Ai Dois mil e quatrocentos doventas Meu Pilar Armado Meu amigo Tá Sessenta e sete watts Noventa e seis watts O pai acertou Mais uma Ihuuu Eu não tinha visto O carregador Eu falei Toda hora Que era um rumor Porque lembrando A única coisa Muito foda Desses novos Macs Que eu queria comentar Depois Que é uma coisa Que é um elogio Que eu quero Da Apple É o design E a volta Do MagSafe Porque o MagSafe É a melhor coisa Que a Apple já fez Que é o carregador Magnético Sem zoeira A tecnologia é fantástica Porque o bagulho Não cai Não cai O carregador Deixa o computador Intacto O carregador vai pra casa O caralho Não puxa o carregador E mano Só quem já pisou Na merda De um carregador E puxou o laptop Junto E teve que correr Pra não quebrar A porra O laptop Sabe como é que é Essa raiva Vamos lá É Chat A gente vai começar Pelo de 14 Ou 16 polegadas 140 watts Pai Tá bom demais Mano Mas isso é uma coisa Que eu queria saber Então de 16 polegadas Real A Apple falou Durante a apresentação Que não ia ter Tanta diferença Entre 16 14 e 16 polegadas Eu sabia que ia ter Porque é óbvio Não é só A escolha de tela Que você ia ter Com certeza Você ia ter Mais opções De energia De potência Energética Mas vamos lá Chat Fala pro pai Se é 14 ou 16 polegadas Que a gente Ia configurar agora Ah vamos começar Pelo de 14 Ninguém falou nada Eu não vou ficar Papatudo Pra audiência Filha da puta Sabia que você Ia falar isso Mas vamos lá 32 core GPU Esse aqui Quero o M1 Max Olha a diferença Vamos lá O M1 Pro O máximo Que ele chega É 300 É 16 Para 16 É 16 core de GPU 300 dólares Ou 32 de GPU Beleza Ah e melhor coisa Tirar aquela bosta Daquele touchpad Touchbar infernal 64 giga de unify 64 giga de unify memory 8 tera de SSD Se você coloca Se você coloca o M1 Pro De 10 core de CPU 14 core de GPU Ou maior Você já vem automaticamente Com o Carregador de 96 watts Isso é interessante Beleza Eu posso configurar com a BNT2 E vamos pegar aqui um Final Cut Pro E lógico que Pro Porque eu curto bater uns beat 6.398 dólares De 14 polegadas Opinião sincera de vocês Se vocês tivessem Essa grana Para fazer um Max Um Max Spec Fazer um Um toradão Um porra toda Vocês fariam? Não é só comprar Por ter o dinheiro É tipo assim Se você tivesse uma demanda Com o Apple E você pudesse Fazer um Max Out Aqui Você faria? Eu faria? Não Eu não faria Eu não faria Max Out Porque eu pegaria Essa máquina E faria no Exatamente O mínimo já é muito bom Um M1 Pro Mas eu Tentaria pegar Pelo menos Ó Aqui 96 watts De carregador Tudo mais Isso aqui Isso aqui Vai ser Isso aqui Isso aqui Vai dar Boronet Eu acho que Capazidade térmica Isso aqui Não vai dar Bom não Isso aqui Vai dar Bem ruim Eu ficaria Eu pararia Aqui Eu pararia Eu pararia Eu pararia Eu acho que Eu pararia No M1 Pro Eu não colocaria O Max No De 14 polegadas Quer colocar? Coloca Irmão Eu não colocaria Porque Porque Não confio Não confio Na capacidade térmica A Apple Ah Tem um frame Do vídeo Que a Apple Mostra Um cado Aqui Do Do teclado Que vai falar do teclado E mostrou um pouco Do cooler Pra quem não viu Maluco Olha o heatpipe Dessa merda Olha o heatpipe Dessa merda É Heatpipe É o É o cano De condução De cobre Que Que Passa O calor Da central De processamento Até os coolers E desses coolers Se dissipam Pro Pra fora Pra Pro ar Se dissipar Pra energia Se dissipar Corretamente Pro calor Se dissipar Corretamente Perdão Energia Não dissipa Aí Vocês não tem noção O quanto Isso é interessante Eu tô Afim Eu tô Tô Não aguardo Do De alguém tirar E fazer os testes Isso aí De acordo Por quê? Porque isso aqui Tá parrudo Isso aqui Tá bem 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 Parrudo Então calor Energia É Mas Não Entraria Nessa 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 conversão Aqui agora Por isso que eu fiz A correção Depois Da minha fala Maluco Isso aqui É um senhor É um senhor Da porra De um cooler Puta Que pariu E pra quem não sabe A Apple saiu Num bagulho fino Tipo assim O iPod Acho que era da espessura Era um pouco mais espesso Que o meu iPod Eu tenho um iPod Os laptops da Apple Eram um pouco mais Mais espessos Do que isso Contando tudo O de 13 polegadas É MacBook Pro E o MacBook Air De 13 polegadas Também Acho que 12 Não 12 era Mac Enfim Maluco Eles Bifaram Bifaram Que que é Deixar um pouco Mais espesso Não Não é Mais grosso Do que o meu laptop Atual O meu laptop Hoje Ele é Deve ser Uns dois disso Isso que ele É fino Ou potente Mano Ele é só Grande comparado Com o MacBook Mas Isso aí Pai Isso aí Tá interessante Aqui 16.8 Milímetros É Esse negócio Tá interessante Esse negócio Tá 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 botando Na fogueira Mas vamos lá Cansei Eu não quero mais Brincar de 14 polegadas Vamos ver Pra onde Nós chega Em 16 Em 16 polegadas Ah Você pode configurar O de 16 Com o M1 Pro Eu achei que ele Tinha que ser No mínimo Max Vamos 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 escolher Esse aqui A base 2.500 dólares Mas você pode colocar Ah Uai Falou que tinha 64 núcleos Ah Que jogadinha Filha da Filha da Pugo Tem Apple Tá Esse aqui Com mil dólares A mais Ele é um pouco Mais Bifado Só que eu posso Transformar o de 2.500 dólares No de 3.000 Beleza É 32 core GPU Tá Certa 64 gigs Vanified Memory Eu colocaria Vamos Vamos Colocar Bifadão Aqui Bifadão É português 6.598 dólares Mano Fica Praticamente O mesmo Valor Um do Outro Não Achei Ruim Na moral Não Achei Ruim É Ridiculamente Caro Impossível E Humanamente Impossível Disso Aqui Ser Um Bom Valor Óbvio Mas Comparado Entre os Dois Modelos Eu Não Achei Uma Comparação Tão 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 Surreal Porque Você está Configurando Praticamente O modelo A diferença É que O de 16 polegadas Vai ser Certíssimo Para você Botar Todo esse Poder Que a Apple Fala Para você Colocar Só que Você tem Que ser Muito Jumento Me Perdoa Por Falar Isso Tem Que ser Muito Otário Para poder Fazer Max Spec Que 64 64 Gigas Sim 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 Por Tudo Que Eu Comentei Sobre Dividir Potência Com A Máquina Inteira Porque Pense 64 Gigas É Entre Gráfico E Processamento Lógico Entenderam Quando a gente Coloca essas Duas Coisas Em Jogo Vocês Tem Que Deixar Claro Que Isso Não É Brincadeira Não Isso Vai Gastar Memória Para Caralho Memória Para Caralho Você Não Pode Deixar De Limite Esse Limite Ele Vai Ser Alto E Ninguém Que Vai Usar Isso Aí Vai Pagar Um Preço Entendi Ah Mas É Frete Grátis Mano Eu Fico É Agora Agora Vai Ser Hora Do Desabafo Eu Fico Impressionado Com O que A Apple Faz E O que A Apple Chega De Potência Computacional Realmente Realmente Eu Fico Realmente Impressionado Com Tudo Isso Só Que O Problem É Muito Mais Além Do Que Isso Concorda Porque A Música Tá Batendo Exatamente Com Menta Da Minha Cabeça Você Vai Gastar 4.500 Dólares Num Computador Que É Muito Bom Vai Ser Extremamente Eficiente Vai Ser Muito Bom Mas Galera A Gente Tá Eu Não Tô Ficar A Preço Em Real E Que 4.500 Dólares Vai Chegar O 80 Mil Reais 77 Mil Reais Eu Ouvi Alguém Que Ia Ser Por Volta De 77 Galera 77 Mil Reais No Notebook Jamais 77 Mil Reais Para Uma Galera É Muito Mais Do Que Eles Vão Juntar Em Quatro Anos De Serviço Reais Estão Entendendo Isso Tem Gente Que Não Ganha O Suficiente Para Essa Existir Você Acha Que Esse Valor Vale A Pena Para Um Pedaço De Alumínio Por Melhor Que Rod Melhor Que Seja Ah É Só 20 Mil Reais Não Muda O Fato Que O Teve A Cacau Essa Porra Passou De Três Conto O Bagulho Já Tá Surreal Aqui Quanto Lá Ou Você Acha Que O Estadunidense O Europeu O Leste Asiático O Tigre Asiático Que São As Regiões Do Mundo O O Canadense Também Que São Regiões Do Mundo Se Tem Um Poder Aquisitivo Maior Você Acha Que Essa Galera Vai Querer Gastar 6 Mil Dólares Os Caras Gastam Mais De Mil Dólares Hoje Porque O Mercado Obriga Eles Mas Eles Não Querem Isso Tanto Que Se Eu Falo Para Vocês Não Acreditem Nas Minhas Palavras Procurem Vai Atrás De Linus Tech Tapes Marquez Brownlee Snaz Labs São Canais Hoje Que Tem Bastante Conte Conte Sobre Apple Tanto Que Linus Abriu Um Canal Novo Que É O Mac Address Que Fala Sobre Isso Exatamente Fala Sobre Apple E Tipo Assim No Caso Do Queen Do Snaz Labs Do Marquez Eles São Atrelados A Apple Porque Eles Têm Que Usar Final Cut Pro Como O Editor Deles No Caso Eles Usam Premiere Premiere Da Adobe Isso Aí É Muito Renderizado No PC Windows Hoje Vamos Ver Como Vai Ser Com M1 Pro E M1 Max Mas É Muito Caro Gente É Surreal Você Paga Num Computador Num Desktop De acordo Do Mesmo Parei Vamos Se Você Colocar Preço Por Preço Tanto Um Laptop Assim Não Vai Ter A Mesma Otimização De Sistema Como Mac OS É Você Paga O Preço Por Ser Premium Da Apple E Você Tá Pagando Preço Por Tecnologia Porque Você Não Tá Pagando Para Intel Em Partes Tá Por Causa Do Chipset Thunderbolt Mas É Total Fora De Mão Total Fora De Mão E O Meu Review É Eu Fico Impressionado Eu Fico Extremamente Impressionado Com Que A Apple Consegue Produzir De Forma Tecnológica O Silício Deles Em Um An E Meio É Fantástico Fantástico Os Excelência Alto Em Muito Pouco Tempo Pouco Tempo Caralho Porque A Apple Faz Isso Desde Que Eles Lançaram Os Procedores Para iPhone O A4 A5 E E Por Aí Vai Isso Foi Impressionante Então Apple Não Tem Um Dois Anos De Mercado Nisso A Apple Tem Desde 2003 2014 2013 iPhone 4S Acho Que Já Era Deixa Eu Ver É A Series Não Mas Isso Aqui É Fumando Fatal É Isso Aqui O A Series Apple A4 É Esse Memo Então A Apple Usa O A4 Eles Têm Desde 2010 Eles Têm 11 Anos De Linhagem Isso 11 Anos Eles Souberam Chegar Longe Souberam Mesmo E Isso Aqui Tá Bem Interessante Perdão Mas É Isso A Gente Vai Ter Que Ver Mas Eu Quero Dizer Não Vale O Preço Se Fosse 2000 Dólares No Máximo 2500 Dólares A Gente Teria Uma Pararia Conversa A Gente Não Pararia Conversa E A Pararia Conversa Ali Esse É Um Valor Que Até Lá Tá Aceitável Para Para De Investimento Quando Você Coloca Configuração Máxima A 6 7 6 6 600 Que 5 6 5 9 8 Para 6 600 Eu Sou Brasileiro Eu Não Ganho Bem Para O Mundo O Brasileiro Não Tem Separeio Aqui 19 99 É 20 19 90 20 17 Já 20 A 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 Então 6 598 Para Min É 6 600 6 600 Dores Max Spec Sobre o que o Joe falou O M1 normal já vale muito a pena Já e vale a pena para caralho Para 80% das pessoas vai ser o suficiente Mas Assim O O Valor é Meio Complicado O Valor é Meio Meio Difícil De você Aceitar Dessa Forma Tá Isso Isso Eu Quero Dizer Bom Isso Era o que eu tinha a dizer sobre o evento da Apple de hoje Achei extremamente interessante Achei Ah Tem os pequenos detalhes Né Que vai ser 120 Hz a tela Né Que é o promotion Né Que eles não querem falar 120 Hz Que é Os speakers São São É isso Mas Olha essa fita aí Sobre gráficos Que Que pra mim não 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 Joe 8k reais Eu tava falando em dólar Em dólar Real Em dólar É Em dólar A gente tem uma conversa boa aí Que 6600 Não vale a pena Em real Nenhum computador vale a pena no Brasil Nenhum Nenhum computador Nenhum notebook vale a pena É Em custo benefício Não existe computador Com precificação Hoje justa no Brasil Porque no momento que você paga no Intel Celeron 3 mil reais Num mundo Quer dizer Num Brasil de realidade Que as pessoas ganham em média Menos de mil reais É um bagulho que eu não consigo Tancar Então eu não vou Não vou concordar com nenhum preço De outro tipo Que você fale no Brasil Isso me perdoa Mas assim Não tenho como concordar Com precificação alguma Feita no Brasil hoje Lá fora A gente Que é o preço Que eu consigo comparar Que é o preço De origem Não, não Justo não é mesmo É Mas é foda É bem foda Mas eu concordo Que se o M1 Padrão Tá 7 mil E um PC equivalente Vamos falar assim Um Avel Tá 8, 9k reais Que tá mesmo Eu iria no M1 Sem sombra de dúvida Eu concordo com você nessa Eu sou usuário de Linux Eu uso o Microsoft Porque eu sou obrigado E eu não falo Meu trabalho não me obriga Porque me obriga São os hardwares que eu uso Ah X Por que você não troca De placa de captura Troca de X hardware Que você tem na sua máquina Se você quiser pagar Porra Você tem aqui ó 2 donate aqui pro pai Mano ó Você pode dar no Nubank No PicPay Ou no LivePix Você pode me doar Esse dinheiro Pra poder trocar O meu hardware E me voltar a fazer Usar Linux Que eu amaria Gente eu não quero Usar Windows Sério De coração mesmo Eu odeio Windows Então se você quiser Me fazer voltar A usar Windows Aqui ó Doa pro pai E é isso Mas vamos ver Vamos pegar um computador De alto desempenho Brasileiro hoje Que é o Avel Que é o computador Com o pior preço Que eu já vi na história Spoiler Black Friday Eu só vou colocar aqui 3.060 3.060 3.899 Ou 12 12 de 1,287 15.444 reais É o preço Com uma 3.060 Que O M1 da Apple Bate Essa porra aqui Sem pensar Duas vezes Não O M1 Pro Não o Max E tem o M1 normal O M1 normal Ele não chega Nesse páreo não Ele bate Numa 1.030 Você merece Por tudo Que você está passando Como diz o Henrique É a merda 6.2 Mas é isso Gente É Olha Isso aqui Esse gráfico Está errado Mas assim Isso aqui É um bagulho Que eu estou interessado Isso aqui É um render Manual Da Apple Vou deixar Esse frame Cara Eu acho Que vai estar Interessante Essa fita Sim Eu acho Que é uma coisa Que a gente Vai poder discutir Depois E vai ficar Super aceitável Super bacana Uma discussão Saudável E tudo que eu estou falando Agora é uma grande ironia Porque nunca vai ser saudável Nenhuma discussão Envolvendo tecnologia É muito difícil A gente vive num mundo Tóxico Pra porra de tecnologia A discussão é saudável Eu só queria dizer isso E boa noite Ou é isso Obrigado O negócio Eu tenho uma coisa Para dizer Android é melhor que OS Beijos Fui E eu não acho ruim não Eu concordo O Gu já saiu O Gu já saiu O Gu já saiu E esse é o problema De você deixar O Discord aberto Das suas lives Mas isso aqui Vai pro YouTube E é real E é real Gente Eu já estou acabando A live A live hoje Não é pra ser longa Isso aqui não vai até 11 horas da noite Porque eu quero postar Esse conteúdo depois E fica quem quiser Mas eu concordo Com o que ele diz Porque no momento Que você tem Um hardware aberto Alguma coisa mais aberta A comunidade Com precificação melhor Você tem mais acesso A população Democratização da informação É uma coisa que eu procuro Em todos os meus conteúdos O que o Gustavo acabou de falar É a coisa mais correta do mundo E eu assino embaixo É muito bonito Você utilizar o iOS Os sistemas da Apple MacOS É Mas no momento Que você tem que pagar Esse preço aqui Eu não aceito Se quiserem me dar Um computador desse Eu vou ser super feliz Com ele E não vou reclamar Da potência Mas No momento Que eu tiver que pagar Por uma coisa dessa Eu nunca vou achar justo Você me cobrar 16 mil reais 20 mil reais Direto do dólar 77 mil reais No preço brasileiro Vamos ver quanto Que vai ficar Não Primeiro que ele tinha Notícia Você tem um ponto Eu não estou chegando Nem perto dessa discussão Vamos ver aqui Concordo Vamos ver Eu tinha visto 77 mil reais Mas vamos ver Eu quero subir de preço No Brasil No Brasil Os preços partem De 27 mil reais Até Ah não Aqui Aqui a Apple Não dá Nem a versão máxima A versão máxima Que a gente está querendo Vamos ver Foda Foda né Irmão 78 mil reais 78 mil reais 78 mil reais Eu não tenho mais o que falar Não mesmo Eu vou encerrar com isso Não tem reação É simplesmente ridículo Primeiro que nenhum SSD no mundo vale isso Eu não quero Não Não Só É realmente Só mostrar aqui 27 mil reais Lembra que eu falei Gente Para você usar isso aqui No mínimo 64 giga Então Esse 5 mil reais De upgrade Eu não falo nem Que é opcional Eu falo que é essencial No caso da Apple É essencial Mas Maluco Vai tomar no cu Perdi Galera Muito obrigado A quem assistiu hoje A quem compareceu E me veio Escutar Sobre As minhas opiniões Sobre esse evento Mas eu não tenho como Continuar Depois disso Muito obrigado Muito boa noite A todos A gente recepava A volta amanhã Tá Pano foi passado Não tô passando Pano pra ninguém Não Isso aqui pra mim É É isso Falou pra vocês aí Muito boa noite Galera Até amanhã